Andrew Garfield e Tobey Maguire confirmados em Homem-Aranha 3. Pelo menos é o que o diz o site Fandom Wire. E é sobre isso que a gente vai falar agora, mas depois de rodar a vinhetinha. Roda aí! Fala, Nerdástico! Diego Telles chegando aqui pra mais um vídeo do canal Nerd Vingador. Galera, sem dúvida, se tem um fanservice que a Marvel e a Sony poderiam fazer nos próximos meses, seria juntar o Homem-Aranha do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland no mesmo filme. Fazer um Aranha Verso Live Action. Isso, sem dúvida, seria um fanservice sem precedentes e é o que muitos estão aguardando. Só que se eu disser pra vocês que isso realmente pode acontecer e pode acontecer de verdade, já não é de hoje que rumores dão indícios de que isso venha a acontecer. A confirmação do Benedict Caperback, que é o Doutor Estranho, no terceiro filme do Homem-Aranha com o Tom Holland, o vazamento, a confirmação barra vazamento do Jamie Foxx de volta com o Electro, ou ele mesmo que foi nas próprias redes sociais, falar sobre o assunto, até apagou a postagem lá no Instagram. Galera, e agora, segundo o site Fandom Wire, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield acabaram de assinar o contrato com a Sony pra poder reprisar o papel de seus respectivos Homem-Aranha no terceiro filme da franquia do Tom Holland. Galera, cara, se isso for verdade, mas vai ser uma loucura. Bom, vamos lá, vamos aqui, vamos dizer o que corrobora pra que isso realmente aconteça. Número 1, a gente sabe que a tendência é que a Marvel vai na direção em mexer com o multiverso. Já foi feita uma referência ali no último filme do Homem-Aranha com o Tom Holland e tal, foi feita uma referência indireta. O próprio filme do Doutor Estranho, essa questão do Dormamo, que você estava em outra dimensão e tal. Aí nós temos aí a série da Disney Plus, do WandaVision, que vai mexer com alteração de realidade. E o filme, o Doutor Estranho 2, que é Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Então, tudo diz que a Marvel vai sim entrar de cabeça em mexer com o multiverso. E é óbvio que se vai mexer com o multiverso, não tem o porquê não trazer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield pra fazer uma participação ou, quem sabe, fazer parte da franquia, de alguma forma, do universo atual do MCU com a Sony, tá? Com a Marvel e a Sony. Galera, e o que acontece também? Deixa eu falar uma coisa. Gente, olha que coisa interessante. A gente tem o Benedict Cumberbatch, confirmado, Doutor Estranho, no filme do Homem-Aranha 3, como se fosse um mentor do Peter Parker, no lugar do Robert Downey Jr., no lugar do Homem de Ferro, do Tony Stark. Ok? A gente tem o Jamie Foxx voltando como Electro. E segundo informações... Tudo que eu tô falando aqui é baseado em rumores e algumas coisas, informações em fontes não totalmente confiáveis. Mas a gente tem o Jamie Foxx de volta como Electro. E segundo informações, o Electro da linha temporal do The Amazing Spider-Man 2, né? O Incrível Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield, exatamente. Então, assim, a coisa já ficou estranha. A gente tem de volta a Mary Jane, do Tobey Maguire, e o Harry Osborn, do Andrew Garfield. A gente tem ali rumores dizendo que eles estão voltando. Cara, me diz um motivo pra que não aconteça esse Aranha vs Live Action, que seria o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland junto. Bom, segundo o site, Fenão Wire, é exatamente isso que vai acontecer. Parece que tudo vai ser num ato final do filme, como se fosse uma grande batalha final, em que os dois teiosos dos seus universos vão aparecer pra ajudar o Tom Holland a vencer esse último desafio. Entendeu? Então, assim, galera... Gente... As coisas... Eu vou falar um pouco pra você. É igual a história do Snyder Cut da DC, do Liga da Justiça. Ele não existia, foi pedido que existisse, a pedido dos fãs, começou a virar rumor, o rumor foi crescendo, 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 e virou realidade. Eu acho o seguinte, eu acho que lá no início, talvez nem a Sony, nem a Marvel tinham a intenção de fazer isso, mas elas, por si só, estão se sentindo pressionadas a fazer esse incrível fanservice, porque é um fanservice. Os fãs do Homem-Aranha querem ver, sim, o Tobey Maguire de volta com o Homem-Aranha, o Andrew Garfield de volta com o Homem-Aranha, e todos eles conectados. Os atores já disseram que gostam da ideia, todos eles já disseram que curtem demais a ideia. Gente, você tem os fãs apoiando, você tem os atores apoiando, você tem fontes não confirmadas de dentro da Sony, fontes não confiáveis de dentro da Sony, dizendo que vai acontecer ou pode acontecer. Vocês acham que isso não vai acontecer? Gente, sem dúvida, eu tenho certeza, certeza que isso pode sim acontecer. Se for num ato final, se for numa cena pós-crédito, ou se for num terceiro arco do filme, alguma coisa assim, mas é importante que isso aconteça. E digo mais, não é acontecer e pronto, passou. Tipo, como, por exemplo, a participação do Tom Welling, de Smallville, do Clark de Smallville, no Crise das Infinitas Terras lá na DC, que foi só uma pontinha, quase que dá um adeus pro personagem. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer ver, sim. A gente quer ver eles interagindo, a gente quer ver um diálogo, a gente quer ver, como dizer assim, piadas, né? A gente quer ver momentos de alívio cômico por estarem naquela situação, como foi o encontro dos dois Flash, do Great Guster e do Ezra Miller, no Crise das Infinitas Terras, foi uma coisa guardada a sete chaves e todo mundo ficou impressionado quando aconteceu e teve ali seu alívio cômico, um falando no uniforme do outro e tudo mais. Então, cara, sem dúvida que isso seria algo extraordinário. Extraordinário? Eu não podia deixar de mim falar isso aqui com vocês, tá bom? Como eu falei pra vocês, a informação foi tirada do site Fandom Wire. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo na descrição e eu peço que você vá lá e dê uma conferida. É claro que não há informações confirmadas nem pela Marvel e nem pela Sony. Se isso acontecer, aí a gente pode ficar feliz de uma vez. Eu acho que eles vão segurar isso até o último instante, até o último trailer do filme. Eles vão guardar isso às sete chaves. Se eles não aparecerem no terceiro arco do filme, nem em trailer eles vão aparecer. Eles vão aparecer só no filme mesmo. Mas comenta aí embaixo, diz qual é a tua expectativa se você acha que isso vai acontecer. Se você acha... Como que você acha que isso vai acontecer dentro do universo do Homem-Aranha e do Tom Holland? Tá? Comenta aí sua expectativa. E se você sabe de alguma coisa que a gente não sabe também, deixa aí embaixo. Tá? Gostou dessa informação? Já deixa aquele like. Deixa aquele like bem bacana. Chama no like aí. Não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações para saber quando sair vídeo como esse aqui, quando sair o próximo vídeo ou quando a gente entrar ao vivo em alguma live. Tá bom? E não esquece, galera. Ajuda a gente a bater a próxima meta. Dá uma olhada aí embaixo no número de inscritos que a gente está. Ajuda a gente a bater a próxima meta. Se tiver mais de 10 mil, ajuda a gente a bater 20. Se não tiver mais, se já tiver passado de 20, ajuda a gente a bater a próxima meta e tudo mais. Tá bom? E lembrando que aqui embaixo tem link das nossas redes sociais, tem link para donate, tem link do curso Viver de YouTube do PTJ, do E-Nerd também. Clica aí embaixo se você quer saber como trabalhar com YouTube, como gravar seus vídeos, como viver de YouTube, como monetizar seu conteúdo. Tá tudo aí embaixo para você, tá bom? Então, galera, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho por ter me assistido até aqui. Assiste aí o próximo vídeo que vai aparecer recomendado em algum lugar. Tá bom? Beijão para vocês. Um abraço. Valeu, gente. Fui. Tchau.